Boa tarde pessoal, hoje dia 15 de dezembro, fizemos o plantio do milho aqui, não deu tempo de eu filmar que o rapaz veio plantar aqui e eu estava trabalhando, mas acabamos fazendo aí, graças a Deus tardio, mas se Deus quiser vai dar certo ainda, temos que plantar o mix depois, vai ficar um pouco tarde, mas se Deus quiser vai, vamos estar conseguindo plantar aí sim, plantamos aqui foi um 4.8 grão por metro, espaçamento de 60 centímetros, 500 quilos de adubo por hectare, nessa arinha aqui, nós estamos 13 quilos de milho, ficou um bico sem plantar ali, porque como o plantio foi muito tarde, choveu muito, tivemos um problema aqui com o nascento de água que tem aqui, ela nasce pra cima, pra cima do morro ali e cai nessa represinha aqui, só que a represa está vazando, aí ficou um pedaço sem plantar aqui, até atolou aqui, meu cunhado que veio plantar, como é uma terra que estava subsolada, está muito mole, pode ver, está correndo a água da represinha, e ficou a esperar assim sem plantar, mas isso aqui nós vamos plantar, e já daqui uns dias nós vamos ter que entrar com 5 milho ferroar e vamos ter que entrar com herbicida, porque como demorou muito, acabou, acabou, acabou vindo o mato, para vocês verem, a atolada que deu aqui, não foi bonito não, segundo ele teve que tirar até a plantadeira, desengatar e puxar, como o meu teto está subsolado, muito fofo aí, tem chovido demais, aqui é uma terra preta, mas, no mais, o plantio foi até que bem, faltou esse biquinho aqui, vai caber um quilo de milho aqui, mas vamos plantar sim, aproveitar a área, e é isso aí, esperar a germinação dele, vamos abraçar todos aí, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.